E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trazer aqui Black Flag, provavelmente o Assassin's Creed, um dos melhores Assassin's Creed que já teve. E estou aqui com o Daniel. Fala aí, Daniel. Fala aí, galera. Beleza? Quem é vivo sempre aparece, né? É, isso é verdade. Ubisoft apresenta... Uma destruição Universal Filmes. O interessante é que eles lançaram, na época do 360, eles lançaram o último Assassin's Creed, o Assassin's Creed Rogue. Eles lançaram para... Eles lançaram para o 360, daí é a mesma jogabilidade do Black Flag. Só que a história se passa entre o Black Flag e o 3. No caso, porque o Black Flag se passa antes do 3. Entendi. Vamos lá então. Mal pra você ver a qualidade, né? Lógico, melhor que o 360, né? Porque está rodando o PC, né? Sim. Embora que não estamos no GeForce não, então não seria, tecnicamente, o PC, né? Que está rodando. E o legal é que está em dublado. Eu não lembro se a versão de 360 era dublada. Não sei se era. Era? Então, beleza. Agora nós vamos... Eu zerei esse jogo, acho que umas duas ou três vezes. Caramba, você era fã, hein? Do... Do Black Flag. Deixa eu virar um pouco mais o... Que eu tenho que mirar naquele barquinho ali, ó. Pou! Pô, mas é demais esse sistema aqui de... De lançar os canhão. Lançar, no caso, os tiros de canhão. Eu acho que eu errei. Errei. Nossa, cadê o barco? Não estou vendo o barco. Deixa eu ajeitar aqui pra... O barco está ali na frente. Porque a gente tem que acertar aquele barco lá na frente, né? Que é o principal. Ih, errei. Ixi, vai bater nas paredão lá. Melhor eu afastar. Aí vamos acertar aquele barco ali. Aquele ali é o... É o Pérola Negra. Entenderam? Esse aqui é o Piratas do Caribe? Com certeza. É inspirado, né? Na verdade, né, Dani? Seria mais ou menos esperado, né? Aqui tem um sistema que você pode... Jogar bala de canhão pelo ar, né? Pelo que eu ouvi falar. Meu tio, ele tinha no 360, esse... Assassins Grid. Aí, agora só está com um de vida, esse barco maior. Aí, detonamos ele. Eu não sei porquê, mas parece que no 360 só tinha jogo bom, cara. Tinha. Realmente. Isso você via, tipo, a configuração técnica dele era, tipo, bem fraquinho. Perto de um PC do dia de hoje. Olha lá, ó, repara. No que eu te falei. Olha lá, não tem... Você não viu que não tem mancha de sangue? Aí, que legal. Conseguimos remover. Daí ele fica mais light, digamos assim. Agora virou The Witcher. Não é culpa minha. Olha, se vocês já jogaram The Witcher, né? Vocês são os belezinhas. Eu quero uma comida. Entendedores entenderão. É, vocês são os belezinhas. Vocês gostam de... Coisa de qualidade. Se é que me entendem. Conheça um tal de Daniel que gosta de The Witcher? Ih, sai daí. Não sei porquê, mas esse cara tá me lembrando Thor. Não lembra mesmo, porquinho? Lembra. Caramba, hein. Agora nós vamos para nadar. Eu não sei se reparou, mas tinha um cara que era um dos assassinos, né? Que ia lutar contra esse cara aí, né? Sim. Só que daí o barco sprudiu. Será que ele acabou morrendo? Durante a explosão? Você vai ter que lutar com ele agora. Opa, desculpa dar spoiler. Ah, depois que você luta? Ah. Mas esse carinha aqui não é nada, digamos assim. Só um pirata comum, digamos assim. É só um pirata comum. Mas daí ele vai se tornar um assassino. Ah, entendi. Daí ele vai ser o principal da história, digamos assim. É. Ele é o protagonista. Entendi. Saquei. Você reparou que a mecânica é bem diferente do Valhalla, né? É, bem diferente. No Valhalla é os gatilhos e os... E os... Esses botões aqui. RB, LB pra poder atacar. Eu achei bem esquisito. Pra ser bem sincero. Eu prefiro essa mecânica desse. Aqui, ó. Vamos subir aqui. Mas isso daqui é um dos grandes títulos, né? Da saga, né? Sim. Falcão é um dos melhores que tem. Aqui, ó. Vamos visitar o Falcão aqui. Sincronizar. Essa cena é clássica, hein? Na saga, hein? Ah, faz. Sabia que existe um farm de você conseguir dinheiro nesse jogo? Aham. É bem aí. No caso, você vai ter que ficar pulando e matando uma onça. Aham. Vamos entrar. Ui! Ah, daí você ganha dinheiro. Ah lá. É, cuidado. Eu não sei se era aí que aparecia a onça. Acho que não era aí, não. Deixa eu pegar ele. Porque ele saiu correndo. Aí, a onça tá aqui? Que eu tô vendo. Hã? Não, que eu... É que tem uma patinha. Aqui, ó. Carcaça. Não, mas é que você tinha que matar uma onça viva. Caramba. Tudo isso? Ele subiu pra cima ou pra baixo? Subiu pra cima. É, subir pra cima não existe, né? É de você subir pra baixo que não existe. É verdade. Ó ele ali. Nossa, pulando doidado, hein? Vamos lá, filho. Não é que é ser amiguinho, mas você não quer ajudar a gente. Ê, 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 Ê. Vamos sincronizar aqui também, né? Porque não custa, né? Ui! Ó o falcão aí. Ó a mag. Ui! Entramos na água. Seguiu por aqui, eu acredito. Ah, tá ali, ó. Eita, anônio! Ah, é? Você vai ver. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Você vai se ver comigo. Eu não guardo rancor, mas... Né? Aqui tem pulo automático, né? Não precisa ficar apertando o botão de pular, né? Ou precisa? Ah, é o B. Ó. Até que tá sendo fácil. E você viu que nenhum dos golpes tá sendo... Pesado? Aí ficou bom, hein? Aí dá pra trazer pro YouTube sem o YouTube falar. Ei, tira esse vídeo daí. Deve aparecer um botão, né? Escrito. Agarraram. Sim. Nossa, imagina se cai na pedra. De cabeça. Já quebra o coco daí. Tá, acho que ainda tem mais um tempinho de gravação. Então, tá de boa. Vamos ter que pular aqui. Ui! Nossa vida. Essas carinhas de vermelho que nem tem que pegar, né? É. Vai estar aqui, ó. Aí, aí. Agora. Não, não. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou vir mais pra cá, ó. O outro que os outros tá vendo, né? Eu peguei ele. Ih! E o outro não, viu? Que isso? Os caras são cegos. Os caras tem uma vida. Vai pelo outro lado. Aproveita que não tem ninguém vendo e vai pro outro lado. Daí você pega o outro. Ali, ó. Ele tá no meio da moita. Melhor ainda. Deixa eu avançar aqui, ó. No meio dessa moitinha aqui. Como é que um tigre não esteja aqui no meio? Ai, ai, ai. Não, 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 não. Nossa, me expulho demais agora, hein? Rapaz. Ó, tem uma tartaruguinha ali. Rapaz, que bonitinha. Peguei ele. Aí, ó. Agora vamos pegar o outro, né? Vamos olhar as tartaruguinhas depois. Certeza que a tartaruguinha lá do procurando mesmo deve tá aí? Nossa, o cara quase me viu. Agora eu acho que tem que eliminar esse daí. Nossa, ó a tartaruguinha que bonita. Espere ele ir até lá. Opa, ele tá vindo. Peguei. Agora é só aquele cara ali que eu tenho que enfrentar daí. É. Mas, Zudor, como você vai fazer isso? Vocês vão sair dali? Então tá, eu tinha que ver se eu consegui fazer um... Um esquema de chamar a atenção deles. Deles. Deles não, né? Opa, 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 opa. Ai, não, 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 não. Isso. Chamei, chamei de um jeito melhor. Aí. Embora que só chega perto de um, né? Ali, ó. Tá ali, ó. Tá do jeito. Embora que não pode ser muito perto, né? Senão eles chamam a atenção deles, né? Agora só falta dois. Um. Dois. Acho que aí fica mais fácil, né? Porque não tem outro por volta, né? Uhum. Então já dá pra eu... E esse cara é o único que tá com... Aqui, ó. Aí, só falta esse. Aí, ó. Ficou mais fácil. Aí. Aí, ó. Podia ser mais fácil do que isso, não é, Dani? Uhum. É que eu não sou muito acostumado com esses estilos, então daí eu sou meio... Apressado. Não é à toa que eu nunca passava de Tomb Raider. Nessa parte que era Stealth. Aí, vamos pilotar o navio. Conseguimos salvar o pessoal da marinha inglesa. Aqui o barco já vai automaticamente, né? Aqui eu não posso bater nas paredes, né? Se não, quebra o barco. Uhum. É só virar pra cá, né? Acho que aqui vai tá mais tranquilo. Eu acredito. Nossa, mas é filé? Gostei ainda. Uhum. Bem bacaninha. Agora, perto do Valhalla, né? Não tem como comparar, né? Não sei se você já jogou o Valhalla. Já. O que você achou, na tua opinião? Eu gostei do Valhalla. É. Vou usar essa câmera. Agora tem que virar com tudo. Ah, aqui tem freio. Que bom. Aqui tem freio. Aqui os barcos têm freio. Olha que legal. Cuidado batendo na areia, senão... Se eu bater no banco de areia é perigoso. Aqui. Pra cá. Eu tô vendo pelo mapinha, pra onde eu tenho que seguir. Nossa, mas é legal aquelas batalhas quando você vai contra barco nível 26. Que os barcos são enormes, né? Eu lembro que... Que tem umas músicas que o pessoal começa a cantar no barco. Sim. Ó. Caraca. Que top. Mas pode falar o que você ia falar. O Assassin's Creed Origins... É... De qual... É... Se passa no Egito Antigo, né? Isso. O... 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 O Assassin's Creed Odyssey... É... Se passa na Grécia. Isso. E o Valhalla é na mitologia nórdica. Que seria na Noruega, que seria na Noruega, mais ou menos. Que maravilha. Situado na Noruega. E na Irlanda. No caso que é com os vikings, né? É... Os vikings eram nessa região, né? Na Noruega mesmo. Uhum. Professor Gustavo que explicou pra gente. Sim. Eles não usavam aquele chapéuzinho de chifre, não. Só pra avisar. Aí, a parte computacional. Tem umas... Tipo, tem umas pessoas conversando aqui. É estranha, né? Isso, né? Parece que eles exploram a vida da pessoa, né? Aí, agora é... É na parte da Abstergo. Ah... É uma... O que que seria essa empresa? Não sei. É... No caso aí, você tem que resolver uns problemas dentro de uma empresa aí. Aham. Bom, já tá... Falta pouco pra acabar a nossa sessão aqui no GeForce Now. Uhum. Então, vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem uma continuação dessa parte, a partir dessa parte, a gente faz, né, Dani? Sim. Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Falou e tchau! Dá um tchau aí, Dani. Falou, pessoal! Tchau, 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 tchau Tchau.